Essa fruta serve como fonte de nutrientes como carboidratos, potássio, cobre, manganês, magnésio, fósforo, ferro, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B9, vitamina C, vitamina I e vitamina K. No vídeo de hoje, você vai aprender como fazer um suco laxante natural potente que vai te ajudar a emagrecer com apenas dois copos por dia. Antes de saber mais, se inscreva aqui no nosso canal e já deixe o like no vídeo. O suco de ameixa é rico em antioxidantes, substâncias importantes para o combate aos chamados radicais livres, compostos maléficos ao organismo que estão associados ao desenvolvimento de doenças graves como o câncer e ao envelhecimento precoce. O consumo de alimentos ricos em antioxidantes promove uma dieta saudável com a proporção ideal de nutrientes, o que auxilia a perda de peso. As ameixas possuem flavonoides e compostos fenólicos que trazem efeitos anti-inflamatórios em diferentes células do corpo. Alimentos anti-inflamatórios ajudam a prevenir condições como colesterol alto, diabetes e doenças cardiovasculares. A vitamina K presente na fruta também é útil neste sentido porque previne a calcificação das artérias que é uma das principais causas para o ataque no coração. A ameixa é uma fruta rica em fibras, sendo ótima para combater a prisão de ventre e para soltar o intestino. Quando o assunto é emagrecimento, o suco de ameixa ajuda a desinchar e diminuir a barriga, além da saciedade quando associada a uma dieta equilibrada. Tomar dois copos de suco de ameixa por dia vai manter seu intestino trabalhando corretamente e ajudar a desinchar sua barriga, podendo inclusive diminuir medidas. Para fazer o suco de ameixa, você só vai precisar desses ingredientes. 3 ameixas frescas ou 6 ameixas secas sem caroço. 300 ml de água gelada. Suco de uma laranja com bagaço. Adoçante a gosto. Basta bater todos os ingredientes no liquidificador e beber logo em seguida. O ideal é tomar o suco de manhã e à tarde na hora do lanche. Porém, se você vai passar o dia fora e quer evitar ter que ir ao banheiro, tome somente na hora do lanche da tarde e o suco fará efeito até a hora de dormir. Compartilhe no seu Facebook e WhatsApp.